Uma coisa assim que é interessante, então, todo mundo tem em mente que plugins ajudam, mas também não dá para sair instalando todos os plugins ali, né? Sem dúvida. E quais os cuidados, uma vez instalado o plugin, quais os cuidados para mantê-lo? Tem alguma coisa que precisa fazer ou instala ali e já era? Acho que o principal é sempre que possível manter atualizados. Criar uma rotina. Porque você vê muitos ataques de WordPress são por base de plugin, por meio de plugin que não foi atualizado, então eles conseguem fazer a invasão. Então, sempre tem que estar atualizando e ter um ambiente de stage onde você possa fazer os testes, né? Porque muito plugin você vai atualizar e vai quebrar o seu site. Então, vai ter um ambiente de stage onde você faça todo o teste antes de sair atualizando. Então, sempre é bom ter uma empresa que vai fazer esse suporte para você. Por mais que o WordPress dá liberdade para o cliente fazer o cadastro, subir tudo, mas ele chega nessa hora e vai ter um problema. Porque se ele atualizar, dependendo do plugin, ele vai quebrar o site inteiro. Peace!